Aproxime-se! Como primeiro, o número. Gostaria de fazer algo para você, filho. Aqui temos uma girafa. Agora caia fora daqui, filho. Você é um saco. Obrigado. Nossa! E agora... Desculpe, embolso errado. E para você, filho... Mais um belo presente. É um poodle francês. Desculpe, filho. Ele estava com raiva e foi sacrificado. E agora, finalmente... O meu favorito. Toma, medralhadora!